Então, pessoal, nesse vídeo a gente vai aprender agora a fazer um mapa disso aqui e nem salvar esse nosso mapa. Então, para fazer isso, você tem que vir aqui em projetos, novo print layout. Então, um novo layout de print aqui, new print layout, clica, você vai ter que dar um nome, então eu vou botar aqui mapa 1. Ok. Ele abre, então, uma nova janela do QGIS, lembrando que as duas estão funcionando, tá? E ele, então, aqui, essa parte aqui é para a gente construir o nosso mapa, mas fazendo com a referência ao outro mapa que a gente já tinha lá como base. Aquela área ali onde a gente estava trabalhando. Então, a primeira coisa que eu faço, em geral, é que eu venho nesse símbolo, adicionar um novo mapa. Clico nele. Eu seleciono aqui, seguro o meu botão do mouse esquerdo. Seleciono a área em que ele vai gerar aqui o mapa. Então, ele gerou aqui o meu mapa. Se eu voltar lá nos meus dados originais, toda vez que eu mudar alguma coisa aqui, ele vai mudar aqui no meu layout. Certo? Então, eu vou voltar aqui no original e vou mexer nas cores para que ele fique de uma maneira mais razoável. Eu estou achando ele bem feio agora. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é mudar. Aqui, eu uso meus biomas como eles estão feitos. Primeiro que eu não quero que ele mostre tudo. Só vou querer que ele mostre o Pantanal, Pampa, Mata Atlântica. Vou desmarcar aqui, então, as coisas que eu não quero que ele mostre. E eu não quero que ele fique assim só com esse traço. Eu quero que ele me mostre, na verdade, um símbolo que ele preencha, mas que ele tenha uma certa transparência. Então, eu vou colocar aqui com 50% ou 30% de transparência. Ok. Eu dou um ok. Agora, o meu mapa, ele está assim. Deixa eu clicar nesse outro aqui que ele desapareceu. Então, se eu voltar lá para o layout agora, quando eu venho para cá, ele atualizou. Se não atualizou no seu, aperta aqui que ele vai atualizar. Por exemplo, eu posso voltar lá, mudar aqui como vão ser os meus pontos. Eu dou dois cliques aqui em cima do símbolo. Quero, por exemplo, aumentar a opacidade dele. Quero mudar de vermelho. Vou botar verde. Etc. Eu posso fazer como eu achar melhor. Ok. Então, eu venho aqui, volto lá no meu dado. Se ele não atualizou a cor para verde, eu clico aqui. Ficou agora um verde com um transparente. Eu posso selecionar, aumentar isso aqui, diminuir. Então, pessoal, aqui vocês podem também adicionar itens. Por exemplo, você pode adicionar uma barra de escala. Então, eu posso vir aqui. Eu posso, inclusive, ele já me mostra aqui opções para mexer nessa barra de escala. Por exemplo, aqui o estilo. Eu posso mudar para double box. Lembrando que você tem várias opções aqui. Aqui o meu, está vendo? Ele mostra uma escala de 0 a 1000. Talvez o seu aí esteja uma escala errada. Se isso estiver acontecendo, volta lá no mapa original. Vem aqui no cantinho. Clica. E estabelece WGS84. Procura aqui nesse sistema de referência de coordenadas e clica em WGS84 e dá um OK. Volta lá. Atualiza. E ele vai e mexe na escala de novo. Semana que vem, lembrando, a gente vai aprender melhor o que significa esse tal dessas projeções. Outra coisa que eu posso adicionar aqui é, por exemplo, uma setinha para o norte. Vou colocar aqui em cima. Eu posso adicionar texto se eu quiser. Vou colocar aqui. Mudar o nome do texto. Mapa. Aula 1. Posso mudar a fonte, etc. Então vocês podem ficar brincando aqui com as várias opções que ele tem. E fazer o mapa de vocês ficar mais bonito com as cores e tal. Mexendo de um lado para o outro. Eu vou tirar. No final aqui, para você salvar, você vem em Layout. Você pode exportar como PDF, como SVG. Como imagem. Vamos salvar aqui como imagem. Você escolhe aqui o caminho que você quer. Então vou colocar aqui mapa 1. Salvar. Ele vai perguntar algumas opções. Você pode mexer também nisso. Salvei. Pronto. Eu agora tenho o meu mapinha. Ele já dá até o caminho aqui se eu clicar. Se eu clicar aqui, ele mostra então o caminho para o meu mapinha. Se eu abro ele, ele gerou esse mapa aqui. Claro que ele pode ser muito melhorado. Mas enfim. Vocês agora sabem o básico do mapa. Lembra de uma coisa, né? Terminou aqui. Volta lá no play-out principal aqui. E salva esse projeto. Salva o projeto. Dá um nome para eles. Para ele, né? Eu coloquei aqui o meu nome de semana 1. Salvar. E sempre continua salvando. Se você mudar esses dados de ocorrência, o mapa dos biomas, o mapa do rasta, de local, ele vai dar um erro na hora que você abre o projeto. Ele vai pedir para que você indique o novo caminho desses objetos. Então é bom que você grave o seu projeto e mantenha os objetos que você usou naquele projeto sempre no mesmo local. Então você salva não só a imagem, mas o projeto para que você possa mexer depois nas opções que você usou naquela imagem. O que você acha? 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 Obrigado.